Olá pessoal, amigas e amigos a mil por hora, hora e vez da náscara aqui no canal em conteúdo inédito neste sábado. Na última quarta-feira, a direção da categoria apresentou o Next Gen, a nova geração de carros da Cup Series que entra nas pistas a partir de 2022. Esse desenvolvimento desse novo carro vinha sendo feito já nos últimos dois anos, poderia ter acontecido a estreia em 2021, mas por conta de todos os processos decorrentes da pandemia do Covid-19, essa remodelação foi adiada para 2022. E olha, é cada carro lindo! Numa escala de beleza, na minha opinião, Ford Mustang em primeiro, Chevrolet Camaros L1 em segundo e Toyota Camry, não deu né Toyota? Em terceiro lugar. Mas o mais importante são as inúmeras mudanças desse carro em relação ao que acompanhamos, ou que pelo menos eu acompanhei, na NASCAR nos últimos anos. Carro com triângulos independentes de suspensão, com aplicação de carbono na segurança e na construção do chassi, massiva eletrônica da McLaren, câmbio de cinco marchas, porca única nas rodas de 18 polegadas e reabastecimento rápido. O Marcianinho vai dar vez àquele reabastecimento pressurizado de 75 litros de tanque de combustível. Será um carro mais pesado, com cerca de 1.500 quilos, a potência dos motores vai variar de acordo com a dimensão das pistas, certamente haverá o uso de placa restritora nos motores da Camp, nos Super Speedways, como já acontece já há bastante tempo. Mas é uma revolução que promete dar uma nova cara à estoque cara americana. Só falta a NASCAR mexer no formato de algumas corridas, mas isso aí já é outro assunto. E eu convidei os meus amigos do canal Na Pista, Sérgio Lago e Eric Gabriel, que são muito mais abalizados do que eu, até porque eu já confessei isso em lives, eu não tenho acompanhado como deveria o campeonato, não faço questão mais de ver as provas transmitidas na TV brasileira. Eu tenho também outras a fazeres, eu estou fazendo a índia na TV Cultura, então também isso me toma parte do tempo nos finais de semana que tem prova. Mas mesmo nos finais de semana de folga, eu não tenho visto não. Eu sei que esse final de semana tem corrido em Dalton, mas ó, estou nem aí. Bom, mas de toda forma, sei que já houve vários pilotos vencedores diferentes no ano, que o Caio Busch ganhou no Kansas, que o Kevin Havik e o Danny Heming foram dominantes na última temporada, ainda não ganharam corridas. E é isso aí, eu vou deixar para que Eric Gabriel e Sérgio Lago deem em vídeo as impressões de ambos sobre os novos carros Next Gen para a temporada 2022. Vamos lá! Fala, Matar, tudo bem? Olha, eu curti bastante o lançamento dos carros, das montadoras dessa próxima geração da NASCAR, eu achei mais bonito, sem dúvida nenhuma, o Mustang com aquela pintura ali, bem invocada também, desenho mais ousado, podemos dizer assim, então eu achei mais bonito. Ou o Chevrolet ficaria na segunda colocação e nesse pódio deixaria o Cameron ali meio conservador até, como o terceiro mais bonito. Eu estou muito otimista sobre esses carros. Eu acho que a NASCAR está mirando ali em duas frentes, em dar uma melhorada em relação à tecnologia desses carros para não ficar tão atrasados assim, e também na questão dos custos, que é o que todas as equipes pedem para você diminuir o valor de um carro para se colocar na pista, e isso vai deixar a categoria mais sustentável. Então, eu acho que nesses dois caminhos, pelo que a gente conversa, pelo que a gente pesquisa, a NASCAR está fazendo um golaço. Valeu? Até! Fala, Rodrigo Matar, beleza? Salve, galera aí do Amil por Hora. Obrigado pelo convite, Matar, para falar aí sobre o Next Gen. Bom, primeira coisa, impressão inicial muito boa, o visual, que é uma coisa importante, né? O visual é aquela primeira impressão que você fica. Achei lindos os carros, principalmente o Mustang. O Mustang realmente, a Ford impressionou, talvez o esquema de pintura, esse azul lindíssimo. Mas o Chevrolet e o Camry, o Chevrolet Camaro e o Toyota Camry também ficaram legais. Acho que também valeu. E acho que, de maneira geral, a expectativa do carro é muito positiva, assim. Algumas coisas que eu gostei, o câmbio, a mudança do câmbio. Tem aquele... Saiu aquele câmbio tradicional, né? Em H, mas o Pedal Shift acho que vai ser interessante. Acho que pode trazer uma nova dinâmica em alguns ovais, talvez Martins e o Pouco, onde eventualmente já temos troca de câmbio, podemos ter mais troca de câmbio. E nos circuitos mistos vai ser interessante ver esses carros com o Pedal Shift nos circuitos mistos. Aliás, outra característica que eu achei interessante, que eu fico na dúvida se vai dar certo ou não, tá, Matar? Mas eu acho que é interessante, é que os carros são simétricos a partir de agora. Acabou aquela simetria típica dos carros da NASCAR, dos últimos vários anos, né? Que a gente vê aquela diferença. E vamos ver se isso vai dar certo nos ovais, principalmente nos ovais inclinados, porque é um motivo para essa simetria, né? Que é justamente para os carros competirem bem nos ovais. Mas quem sabe aí isso vai dar certo e quem sabe isso é positivo. Também as mudanças aerodinâmicas podem ser interessantes. A ideia da NASCAR é tornar os carros mais competitivos. A gente espera que isso dê certo, que isso dê certo. Realmente é uma questão muito importante para os fãs da NASCAR, que às vezes reclamam. É incrível, né? A NASCAR tem mais ultrapassagens que qualquer outra categoria. Mas a gente sempre espera mais. Então vamos ver se a ideia da NASCAR é colocar mais na mão dos pilotos, né? E os pneus maiores, o aro maior da roda, dos pneus. E a diferença, a questão do difusor lá atrás. Os carros vão estar 5 inches acima do solo. Acho que não chega tanto. Mas de qualquer maneira, a ideia é dar mais na mão do piloto e menos na aerodinâmica do carro. Então acho que isso também é bastante positivo. E no aspecto, um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, talvez seja, não é tão importante para o desempenho do carro, mas é que todos os carros terão câmeras on board, o que deve melhorar muito a transmissão. A transmissão que já é espetacular na NASCAR, deve tornar ainda mais atrativo o esporte. E um tanto positivo, assim, uma prova de que é positivo esse novo carro, a gente vê a entrada de novas equipes, né? Que é um fator que a gente tem que chamar a atenção, que é, por exemplo, a Cowley Grayson, que já anunciou que vai competir na Cup no ano que vem com pelo menos um carro, talvez dois, se conseguir financiamento. E também temos a equipe do Dale Jr., que aventou pela primeira vez. Ele nunca pensou, ele nunca quis, porque não é um modelo de negócios dele, mas ele pensou pela primeira vez, considera ir para a Cup devido a esse novo carro, que seria muito importante para a categoria, que perdeu o Dale Jr. como piloto mais popular. Mas se o Dale Jr. tiver uma equipe na Cup, isso aí vai ser muito bom para a categoria, para o futuro da categoria. Então, esse aspecto tem a 2311 também, que deve ter um segundo carro, possivelmente a Track House com o segundo carro. Enfim, muita gente pensando em entrar para a NASCAR, talvez aí um novo fabricante nos próximos anos. Então, assim, eu acho que, de maneira geral, é muito positivo esse novo carro. É isso aí, valeu Matar, grande abraço aí para a galera do A Mil Por Hora. Valeu! Muito bem, queria agradecer demais ao Sérgio Lago e ao Eric Gabriel por terem aceito o convite para mandar vídeos, para poder passar a impressão deles, eles que têm o canal na pista. Aliás, inscrevam-se lá, é muito importante que vocês participem, façam esse cross-mídia entre o A Mil Por Hora e o Na Pista. A gente já participou de live com eles, eles já estiveram aqui, voltarão ao canal brevemente para a gente falar de NASCAR. E é isso, a expectativa é a melhor possível para que a gente tenha um grande campeonato na temporada 2022, principalmente com a adoção desses carros novos, de um novo visual, de uma nova identidade, de uma modernidade que a NASCAR estava precisando. Lembrando que o uso do combustível ainda regula 85% de gasolina e 15% de etanol. E que deve estar em estudo, não só a questão de um quarto fabricante, que vai entrar agora possivelmente com a adoção do regulamento NexGen e fica a expectativa sobre qual quarto fabricante será para se juntar a Toyota, a Chevrolet e a Ford, como também existe uma outra discussão no que diz respeito a uma possível hibridização ou o downsizing dos motores da Cup Series, que são hoje dotados de injeção eletrônica, não são mais carros carburados, que tem toda a eletrônica agora fornecida pela McLaren, enfim, toda essa gama de situações ainda serão resolvidas, mas a NASCAR dá significativos e enormes passos rumo à sua modernização e à criação de uma nova identidade que deve trazer ao campeonato, que já está muito bom em 2021, mais competitividade ainda nas provas do campeonato. A gente se vê! Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!